Há 46 anos da pós-independência, é evidente que temos um Cabo Verde totalmente diferente. Um Cabo Verde com melhores condições hoje de ambicionar o desenvolvimento. É preciso ter em conta que as pessoas que têm mais idade, que viveram o período colonial, que depois já viveram o período da independência e o pós-independência têm memória, para fazer comparações. Para além daquilo que as estatísticas dizem, para aquilo que os relatórios dizem, aquilo que é vivência, conta muito, relativamente, a percepção. Isto quer dizer que a independência é um marco fundamental do país, porque ganhou a sua soberania, a capacidade de governar-se a si próprio, de criar o seu futuro, não estar dependentes de poderes outros que existiam antes da independência. A independência é o maior ganho que qualquer país pode ambicionar e é o sonho de várias gerações cabo-verdeanas que se concretizou no dia 5 de julho de 1975. A prioridade foi e continua a ser a saúde, a vida das pessoas. Sabemos que é uma pandemia com consequências muito gravosas a nível económico, a nível social, a nível do Estado, das empresas, das famílias e as medidas de proteção têm estado a produzir efeitos, resultados. Em segundo lugar, é preciso fazer o relançamento da economia, o relançamento do emprego, da atividade económica, da vida normal. É nisto que nós temos estado a trabalhar. Calvo Verde tem estado a gerir bem este processo pandémico e dos seus impactos. Precisamos de condições acrescidas para a retoma. As empresas estão com problemas, assim como estão em várias partes do mundo. O Estado está com problemas a nível das finanças públicas, houve quebra evidente e acentuada das receitas fiscais, aumento do endividamento, devido a custos extraordinários provocados por esta pandemia. Preciso ter em conta que a pobreza, até 2019, reduziu de uma forma significativa aqui em Cabo Verde, em termos daquilo que era o antes de 2016. Uma variação que podemos considerar importante. Mas o país ainda continua a ter problemas acentuados de pobreza. Não só pobreza monetária, quer dizer, rendimento das pessoas, mas pobreza física também, acesso a água, esgotos, problemas de habitação. E é nesse sentido que nós temos estado a trabalhar, tendo em conta que uma das metas que nós traçamos para esta governação, este novo mandato, é eliminar a pobreza extrema. Depois há questões estruturantes que têm que ser resolvidas, que foram um bocado expostas por esta pandemia, que é a diversificação da nossa economia, que é também termos uma economia que não fica apenas dependente, ou fortemente dependente do turismo. Nesse sentido, nós estamos a trabalhar, porque este processo leva tempo para que a agricultura seja um setor que não só provoque mais coesão social, como rendimento e produtividade, para aqueles que trabalham no campo, resolvendo o problema fundamental da água. E é por isso que temos um pacote muito forte de investimentos nesse setor. Água desanilizada, desanilização de água saloura, reutilização de águas residuais em condições seguras, massificação de regra gota a gota, para podermos viabilizar a agricultura nas condições de um país como Cabo Verde. A economia azul, que tem um potencial muito grande, não só pescas, mas tudo que se serve, são setores e atividades que possam ser desenvolvidas a partir do mar. Um potencial grande, estamos no caminho certo, para fazer com que haja mais capacidade de criação de riqueza, criação de emprego.